Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robô Splats. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba R$ 50 de banca para começar. Leia a descrição. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer o cadastro mesmo já tendo pelo meu link para receber acesso à super aula do robô Naja, um robô onde eu estou fazendo aqui mais de R$ 70 enquanto eu produzo conteúdo para vocês. Além de fazer o cadastro pelo meu link e receber o bot Naja, vocês vão ter acesso ao meu suporte, vocês vão ter o meu WhatsApp pessoal, vocês vão ter participação dos sorteios mensais, bancas, robôs, mentorias, treinamentos e muito mais. Você só tem a ganhar. Então, fiquem comigo. Primeiro, vocês precisam entender que para fazer um novo cadastro, vocês precisam desativar a conta de vocês. Para desativar a conta de vocês, a conta deve estar zerada. Então, vocês vão fazer o saque do valor que vocês têm na banca ainda e depois vão retornar para a banca que vocês criarem novamente. É muito simples esse passo a passo. Essa conta já está zerada. Se a sua, por algum motivo, tiver saldo, faça o saque. Lembrando que se tiver 0.01, você não consegue desativar. Apenas se você fizer o saque de 100% do valor. A sua banca precisa estar zerada. Se você tem algum cascalho ali, faça o depósito mínimo de 5 dólares, 10 dólares e faça o saque do conteúdo completo e depois siga o procedimento normal. Eu já aviso que valerá muito a pena. Agora, vocês vão confirmar que está em português. Confirme. Novamente, pode estar em inglês. Eu vou retornar para vocês verem aqui e eu vou mostrar e lembrando que a conta da Binary, você entra na Deriv, na Deriv, você entra na Binary. Pela Binary, é muito mais fácil essa atualização. Na Deriv, você vai seguir o mesmo passo a passo porque é o mesmo configuração, são as mesmas opções, ok? Então, eu vou retornar aqui para o português. Vou escolher aqui o português, clicando no link, onde tem um globo, onde facilita para mim a minha compreensão da língua aqui, eu domino, perfeito? Então, agora que está português, nós vamos seguir o passo. Eu já fiz o saque, eu já estou zerado com a minha conta. Então, eu vou clicar em configurações, eu dei um clique em configuração, eu tenho perfil ou tenho segurança e limites. Eu vou clicar em segurança e limites. Eu dei um clique agora, observem aqui comigo e agora a página vai me trazer essas opções, ok? Eu vou deslocar para baixo e eu tenho essa opção, encerramento da conta. Eu posso encerrar a minha conta. Feche a sua conta Binary.com. Eu vou dar um clique nela e antes de desativar a sua conta, ele informa exatamente o que eu já te falei. Você precisa estar com a conta zerada, não pode estar com nenhuma operação em andamento. Então, zerou, vamos clicar em continue para desativação da sua conta. Ele vai solicitar por que que você está saindo. Você vai nessa última opção, olha só, ó, e vai clicar em nessa opção. Eu prefiro uma outra forma de trade, ok? Você vai dar um clique nela e você vai clicar em continuar. Vai aparecer para mim desativar sua conta e irá desconectá-lo. Você vai clicar em desativar. Vamos aguardar a opção. Lembrando que qualquer uma daquelas opções é válida, você pode clicar e lamentamos você sair, a conta acabou de ser desativada. Agora, vocês vão clicar no link que está na descrição, exatamente esse link e em cada vídeo nosso do canal tem a opção cadastro grátis. Você vai dar um clique nele, ó, cadastro grátis e eu vou mostrar como que você vai fazer o cadastro usando o mesmo e-mail. Agora que você entrou, é muito simples. Você vai inserir o mesmo e-mail que você usava na sua conta antiga. Então, eu vou colocar aqui a conta que eu deletei agora com um pequeno detalhe. Agora, você vai colocar antes do arroba de meio ponto com o mais um. Coloquei o mais um e ficou o trader do zero, um, dois, três, mais um. Não importa qual seja o seu e-mail, antes do arroba, você vai colocar mais um. Você vai conseguir criar sua conta pelo mesmo e-mail. Se você não fizer esse procedimento, a corretora vai ativar novamente a sua conta e não será pelo meu link. Então, agora você vai clicar. Criar uma conta gratuita. Obrigado por se cadastrar. Você vai receber o e-mail agora, em instantes, para você fazer o seu procedimento, um padrão para a corretora da Binary Deriv. E você vai receber o e-mail com o padrão normal para você ir para a corretora da Binary.com e seguir o seu procedimento, seguir a sua aula e aprender a operar. Após, vai me chamar no Instagram, arroba Platistrader, ou me chamar no WhatsApp para você receber essa aula completa com o robô Naja e terá o meu suporte. Poderá me chamar quando quiser. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aí na descrição e até mais.